Olá, queridos pais, nos alegra muito a participação dos seus filhos na evangelização espírita infantil na turma do Jardim 2. Na última semana, eles tiveram sua oitava aula com o tema Jesus me ensina a orar em família. Esta aula veio demonstrar a importância do culto do evangelho no lar, orientando que prece e belas lições do evangelho de Jesus podem proporcionar um ambiente de paz e harmonia no lar. Como complemento da aula, foi enviado junto à criança a atividade da cartilha do lar e esperamos que vocês, junto com seus filhos, possam realizar essa tarefa, contribuindo para o aprendizado deles. Vamos para a tarefa? Mamãe e papai, hoje aprendemos que devemos proteger a nossa casa por meio do culto do evangelho no lar. Realize comigo o culto do evangelho no lar com muito carinho. No lar, o culto do evangelho tem celestial sublimidade que nos envolve de verdade na infinitude do bom Deus, Hinaldo Lacerda, porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Mateus capítulo 18, versículo 20 Queridos pais, estimulem o gosto pela prece em seus filhos, realizando o culto no lar semanalmente, trazendo as bênçãos do evangelho de Jesus para os seus lares. Fiquem com Deus!